Meu Natanzinho E para, pensa, antes de fazer E não, não vai, pode dar merda pra você Esse orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gada na minha nave Num peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Ou vai ter outro alguém que foi gay Ou você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Meu Natanzinho, o Pogozinho A lua é de Natal Sucesso! Eu disse para, pensa, antes de fazer E não, não vai, pode dar merda pra você Esse orgulho ainda te mata de saudade O bebê, se tu ver outra gada na minha nave Num peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai, não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Ou vai ter outro alguém que foi gay Você não quis ser Ou vai ter outro alguém que fez bem Bem diferente de você Ninguém é dancinho Vozinha, o Natanzinho Sem sim, né? Olha a pegada do varteiro do canete A lua é de Natal Alô, Dete, casa do varteiro A lua é de Natanzinho Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chora É que eu já bebi Tô desde a sexta o rosto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fechou e me lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo do que ele falava Você me traiu Eu vi falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Do Natanzinho É o Natanzinho O Guilherme Que canção é essa Cacavico E o de Natal Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chora É que eu já bebi Tô desde a sexta o rosto Eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fechou e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo do que ele falava Você me traiu Eu vi falar na cara que Que eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade de mim Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro E não vai dar metade Do Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Medo e pintosa Além são joias Mais um dentro do outro Peco esperto E é o Natanzinho Falando de amor Vou tocar seu coração Eu queria ser um anjo E não penso Apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que eu tenho É o meu amor Eu só sei sonhar com o que Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não perdoe É o Natanzinho Falando de amor Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que eu tenho É o meu amor Eu só sei sonhar contigo Só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei E a quem me perdoasse Não perdoe É o Natanzinho Alô, Dedé Caça do Boné É o Natanzinho E o embaixador É o Natanzinho E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sim Sua intenção É me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra fuder Mas deixa eu te falar Cola meu Natanzinho Natanzinho Não vai Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade Que eu tava Da minha vida Oh, da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo uma Da minha mesa Até a loura A valenda A ruiva Hoje não tô Que eu escolho Elas que tão Escolhendo Pela cara Da minha reis A de preta Ela tá batendo Oh, saudade Que eu tava Da minha vida Da minha vida Da minha vida Outra pitão de cachorrada Da vida de putaria Na transinha Na transinha Embaixador Na transinha Sente essa vibe Cheio de balada Cheio de balada Eu sou de balada Na minha mesa tem a loira, a valena, a ruiva Hoje não sou bem, escolho elas que tão escolhendo Pela cara é a da minha e já tem preta Ela tá, ô saudade que eu tava Da minha vida Da fita de cachorro, da transina, putaria Tá, porra, vai, é Pixpat Alô, tá, Deus e alô, Júnior, meu filho Pixpat, seu sangue de apostas esportiva Da fita de cachorrada, da fita de putaria Ei, meu patrão, essa música aqui é a cara que você pega aquelas mesas de ferro e de bar Bota a cachaça em cima, toma e lembra dela Essa música eu queria oferecer pro maior raparigueiro do Brasil Eu mesmo, a Luê Vonês Fernandes, meu filho Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo pano E não pediu só opinião Olha de cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ok É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Fala assim que a bichinha não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai me entender Que ela não é rapariga Ela não é rapariga Vai lá de cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor Olha de quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Rapariga não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai entender Que a bichinha não é rapariga Rapariga Fala assim, não é não Não fale assim nos meus amores Por favor É vendedora de prazer É vendedora de prazer Devotei Fernandes Ela não é rapariga Ai, que saudade, tchua Saudade do caralho do romance Que pena que acabou Foi num instante Eu dei uma cara Fui um vagabundo Mas só você, Chuka, completa O meu mundo Senta, vai, vai Senta gostosa de novo Pro seu vagabundo Ai, que camafada de novo Pro seu vagabundo É, é E pena gostosa de novo Pro seu vagabundo Pá, é bola gostosa de novo Pro seu vagabundo Joga o rabitão No meu paredão Bota no macete e vai fazendo a posição Tá ligado aqui o boizinho Soca na vontade Na vontade Só botada Violenta Com pressão Joga o rabitão No meu paredão Bota no macete Vai fazendo a posição Tá ligado aqui o boizinho Soca na vontade Na vontade Só botada Violenta Com pressão Joga, 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 joga Joga o rabitão Vai Se joga, vai joga, vai joga o rabetão vai Se joga, vai joga, vai joga o rabetão vai Se joga, vai joga, vai joga o rabetão vai É o Natanzinho, Natanzinho, Natanzinho Joga aí minha filha, minha filha Vai ali São José Big Spat, Big Spat Olha a salada do raralho do romance A menaca acabou em um instante Eu, 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 em macado eu fui um vagabundo Mas só você te acopeta o meu Senta, 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 senta gostosa de novo pro seu vagabundo Oh yeah, yeah Pra quica, quica, quica de novo pro seu vagabundo Quica, quica, quica E pica gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola agora vai Rebola gostosa de novo pro seu vagabundo Joga o rabetão no meu paredão Bota, mas sempre vai fazer minha posição Tá ligado que o pãozinho sempre na vontade Na maldade, só votado, é violenta, compreensão Joga o paletão no meu rabetão Bota, mas sempre vai fazer minha posição Cope o pãozinho, tá votado na vontade Na maldade, só votado, é violenta, compreensão Vai, 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 joga, 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 joga Se joga, vai joga, joga o rabetão vai Se joga, joga, joga o rabetão vai Se joga, 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 joga Alô, Detez, caça do monet Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai na noite, vai e deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrando, tomando da forte Várias funda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo doi onde ela Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Sendo do beco as cunhada Fumo beco e com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conforme que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, ligo pra outra que ela tem um mó bundão Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Essa puta cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer whisqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Chamou na casa Que alegria, assim como era? Que alegria, assim como era? Que alegria, meu amor Alexandre Faz que falta de sorte Outra do coração quebrando, tomando da Várias funda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo doi onde ela Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Descendo do Uber com as cunhada Fuma um bebê com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Essa pista desconsiderando o nego A negra é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer whisqueiro Essa pista desconsiderando o nego A negra, olha que é coração de gelo Essa bebê cara foda, ela me deu um nó Não quer mais o Natanzinho, só quer whisqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Cacau, veículos Perfeitosa, meu filho É o Natanzinho, Natanzinho Tiri, tiri, tchau Vai rebolando gostosinho pra mim Eu te chaparra, já rolei o menino No espelhado, você tá gostosinho Cê tá com força, cê tá pro Natanzinho Quero ver lançar pra ela essa treva que é A igreja tenta estar em tanto raio que brotou A igreja tenta estar em tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor 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 E seu kit de verão Vai, vai, vai Ela fez onze de fritinho, olha que pila pra safada Ela fez onze de fritinho, olha que pila pra safada Cê tá com a vara, cê tá na vara Saca com carinho, saca com carinho, saca com carinho Saca com carinho, saca com carinho A longa alegria se comeu A plena do mar ouvi, plena do mar ouvi Para o meu maracujá, banhazinho Pespet seu site de apostas esportivas Olha que vai rebolar no gostosinho pra mim Já foi chamada, já rolei o bing Ô na batera, tá tocando o brung Senta com força, senta pro nadão Se eu quero vir, lança pra ele Senta, senta, vai Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Mexeu as pedras, carreirinha Tem mais? Soca, saca, saca com carinho Tem mais volta, né? Soca com amor, soca com carinho Soca com amor, soca com carinho Ela se bronzeou todo dia pro nadazinho Ela fez onze de fit, olha que fila traçapada Chamou a lição joias Vai, 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 ali são joias Essa é da navara, vai dar, essa é da navara Ela tá carinha, né? Saca, 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 saca Saca com amor, nadazinho E do pedraça, bada, 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 bada Vai devagarinho pro nadazinho, tá aí Atualizou, meu filho É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho Swing não É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho, empurra daí Que eu empurro daqui, meu amor Olha, mas tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, a meta é ficar beba Tá de cocó na mão, dançando em cima Vai, vai, vai E quem sei que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, a meta é ficar beba De cocó na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchei no copo dela e ela grita Vai, vai, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra O Natanzinho vai botando em ela Gritando empurra Meu amor, vai devagarinho Empurra daí Que o Natanzinho vai empurrando daqui É o Natanzinho, Natanzinho Olha, mas tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, a meta é ficar beba De cocó na mão, dançando em cima Olha, mas tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, a meta é ficar beba De cocó na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Ela quer ficar maluca Enche o copo dela que ela vai dar trabalho Empurra, empurra, empurra Empurra Você que é amiga cachaceira Que solta em cima da mesa Essa é dela Empurra, empurra 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 O Natanzinho vai botando em ela Gritando empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Empurra, empurra Empurra, empurra O Carreirinha vai botando em ela Gritando empurra Empurra, Carreirinha Tá gravado viu meu filho Apaga a paz do carrerinho não, pelo amor de Deus É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho, seu leãozinho Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca minha Bonaliza tira minha roupa Me fascina, me assacina Beija na boca minha mulher Menina me ensina Servida louca, teu olho é piscina Me afoga, faz boca a boca Renova minha rima Vem de capo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vai nos julgar um Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e bem te encontro Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou quem se cana ou nada ou sim Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que cê não quer também Dá prazer me é um gostoso Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá podido Vamos fazer amor Cata certamente Ativo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Não, nadazinho Ali são joias PIXPET Gagagás, meu amor Cadê o Pedro Feitosa, hein? Eu amanheci sozinho Na cama, um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Olha que sempre depois das linhas Nós nos amamos muito Dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Só ia acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu te alusei as postas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou um menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me trego o corpo e a alma pra você Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando ouvi Prince E dancei Quando olho brilhou Entendi Quando criei Asas Azoei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando viajei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Natanzinho Natan Natanzinho 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 Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando vi Natanzinho Liguei Quando olho brilhou Entendi Quando criei Asas Azoei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando lhe chamei Me perdi Quando vi Você Me apaixonei Natanzinho Natanzinho Em meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção E primeira vez E um amor bateu de frente Comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como Mas ir Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Até será capaz De apagar Esse amor em mim A noite cai E o fio desce Mas aqui dentro Predomina esse amor Que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a tensão Mas é o amor Que estar aqui dentro Que acalma meu coração O passar um inverno Chega o verão O calor aquece Minha emoção Não ter o clima Dessa estação Mas pelo fogo Dessa paixão Primavera acalmaria Tranquilidade Uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando Quem me dera O fono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal O fono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não é imortal Ah, 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 ah Na Brasil É imortal É imortal Prêmio CELF PIXPET PIXPET Eu amei Nem sempre se calculou risco Mesmo assim Eu amei, desperdicei tantos sorrisos mesmo assim Eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o afô passou e fez estrago E é melhor eu me fechar, me fechar E aí você veio e me deu proteção Passou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O avô quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Como eu pude um dia me apaixonar por você E como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão bem aí pra sonhar Vou ter que ser assim Nem que podia mudar Nem que podia mudar Você é errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Vem ver, só perco a dor Não dá Passa o favor pra mim Vem, vem a mim Procurar Não perco mais um dia de sol Nem que isso que tua sombra me assuste Nem que isso que tua sombra me assuste Nem que isso que eu fiquei na pior Tentei me procurar desiludir Você me desceceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo O bom Meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem que isso que tua sombra me assuste Nem que isso que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me desceceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo O bom O meu sorriso Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo Como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito é não ter defeito não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Você não merece ser o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando, tentando, tentando caramba, sair te procurando Segue em frente e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço o seu coração Seu maior defeito é não ter defeito não É que meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar te enganando Cê não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando o caramba sair te procurando Segue em frente e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Meu coração é vida louca Ele só quer saber de mim Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui virou neném Dizendo assim Iria eu que tu fosse essa menina de hoje E faz a mão uma noite e depois vaza Iria eu que você fosse só mais um rolê Mas tô amando você, mulher da porra Iria eu que tu fosse essa menina de hoje E faz a mão uma noite e depois vaza Iria eu que você fosse só mais um rolê Mas tô amando você, meu amor Oh, mulher da porra É um natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber de que voar Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui virou neném Dizendo assim Iria eu que tu fosse Que faz a mão uma noite e depois vaza Iria eu que você fosse só mais um rolê Mas tô amando você, tô amando amor Iria eu que tu fosse essa menina de hoje Que faz a mão uma noite e depois vaza Iria eu que você fosse só mais um rolê Mas eu tô amando você, mulher da porra É um natanzinho É um natanzinho É um natanzinho Vaza de amor É um natanzinho É um natanzinho É um natanzinho Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo Chegou um natanzinho E até quando andei de avião pela primeira vez Em mim assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouviu, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei tão triste assim Por um ato que desgavando e desgavando É um natanzinho É um natanzinho Nem quando ouviu, perdeu Nem quando ouviu, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei tão triste assim Por um ato que desgavando e desgavando E nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando ouviu, perdeu Nem quando ouviu, perdeu Nem quando ouviu, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ato que desgavando e desgavando E o ladrão levou o que era meu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.